Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Ok, guys. Let's go. Bora lá pra mais um vídeo aqui no canal. E, cara, dessa vez aqui, React de Plays da Twitch, como de costume aqui nas sextas-feiras, peço pro Ademil para que durante a semana separe as melhores jogadas de Fortnite que ele encontrar e a gente faz uma reação muito insana aqui. Então, se você já é novo aqui, já vai se inscrevendo aí pra não perder nenhum vídeo desse tipo. E vambora, cara. Vamos começar aqui. Primeiro, o clipe é do Savage. What the fuck é o nome do clipe, cara? Vambora. Que? Nossa, ele fez a mesma coisa no outro cara. Foi ele que matou o outro cara ou foi amigo dele? Que? Ui, mano. Olha essa bala que ele deu. Tá, vamos por partes aqui. Olha como é que isso começou. Mano. Eu não sei nem o que falar, velho. O cara apareceu. Saiu de dentro da moita, apareceu na tela dele. Pode ir lá, deixa eu falar. Olha o que o cara tá... Explodiu a cabeça do Savage. Mano, meu Deus. E não aconteceu nada. Aí o Savage vira no aleatório. Ah, mano. Esse jogo é muito injusto, né, mano? É muito injusto. E aqui depois... Aqui ele jogou bem mesmo. Pô, você é louco, mano. Olha esse... Que bala rápida que ele conseguiu encaixar aqui. Da hora, gostei. Primeiro o clipezão pra começar. Bem bizarro. Vambora, rapaziada. Próximo clipe é do Beige Fish. Ha, ha, ha. Loches XD. Vamos lá. Que... Nossa, o cara veio preparado, rapaziada. Meu amigo. Mano. Esse camp aqui que teve, né? Dos youtubers, tava... Sei lá, os criadores de conteúdo, né? De Fortnite tava liberado tudo, cara. Muito insano. Olha isso aqui, véi. Deixa eu tentar entender o que aconteceu aqui. Eu nem tava prestando muita atenção. Só sei que ele tomou uma... Uma puxada aqui. O cara, ó. Como assim, mano? Nossa, eu não sei se ele queria de fato fazer isso ou se ele só queria quebrar as builds. Mas ele acabou puxando o cara e o cara veio preparado já. Duzentola. Meu Deus, tá full life. Duzentola. É azar e sorte ao mesmo tempo. Vambora. Próximo vídeo aqui do Link. Acredito que seja essa a pronúncia do nome. Não conheço, mano. Ha, ha, ha. Vamos ver o que é. Que, mano. Mas... Eles foram corajosos aqui. Porque já dava pra perceber que os carros estavam todos bugados aqui, ó. E vocês conhecem Fortnite, velho. Mano, mas é triste, velho. É um campeonato, tá ligado? Os moleques tão jogando um campeonato. Olha o que acontece, tá ligado? Tipo, se possivelmente eles estavam contando com esses carros, talvez pra rotacionar. O cara simplesmente morre. Tipo, eu nem tô tão assim que eu já vi isso aqui tanto. As vezes acontecer, velho. Era muito comum na época que tinha as motinhas lá no capítulo... No capítulo 1, cara. Era bem comum de acontecer isso aqui. E vamo lá, rapaziada. Próximo clipe aqui do Mongral. Jota é o nome do clipe. Let's go. Vamo assistir aqui pra ver de qualhar. Clipezão do Mongral vem play insani, mano. O Mongral tá jogando demais, mano. Lazer 1! Lazer 1! Não, 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 não. Nossa, para de gritar. Não, não, não. Não. Que... Mano, eu tô jogando. Que azar, mano. Que azar, velho. Que azar, velho. Nossa, quem nunca, quem nunca, rapaziada. Deu shake sem querer, velho. Às vezes é o instinto de dar shake. Ou aquele pode ter dado só misclick aqui, né? Lazer 1! Lazer 1! Vamo ver que botão que ele usa. Não, não, não. Não deu pra ver muito rápido. Ele usa no mouse, velho. É, deve ter sido misclick, mano. Pô, ele ainda morreu. Que azar, velho. Finalzinho de campeonato, morrer assim é muito sério. Meu Deus, vamo embora. É isso, rapaziada. Esses foram os clipes da gringa dessa semana. Agora partimos aqui pelos clipes brasileiros. E, cara, antes da gente partir aqui, eu te peço a sua inscrição. Se você é novo, já se inscreve aí. E deixa um likezão pra fortalecer também. Tem essa série toda semana aqui no canal. E eu solto vídeos diários de Fortnite por aqui. É isso, vamo começar. Vamo assistir, então. Primeiro clipizão do Blackouts. Perfeito é o nome do clipe. Dropei errado, família. Dropei. Perfeito! Nossa, dropo... Melhor que o Tecnovic nessa porra. Levou já. Caralho, velho. O cara pegou a poupinha no... O filho. Melhor que o Tecnovic nessa porra. O Fugir que ele tomou. Ai, meu Deus. Mano, ele ia passar o VAP aqui. Melhor que o Tecnovic nessa porra. Olha só, velho. Ele ia ficar muito bem, mano. Mas esse trope aqui é muita loucura. Os caras fazem tipo isso mais arena, não tem? É um baú porque cai tipo 30 cabeças. Sempre, sempre, sempre. Impressionante, velho. Vamo embora. Próximo clipe aqui do Digueira. PQP é o nome do clipe. Vamo lá. O Digueira é monstro. Joga ele mais. Vou pegar o vigilador. Vai lá. Ó o loot, velho. Lootzão padrão, mano. Dessa season. Meta total, velho. Que raiva que eu tenho disso, mano. Só faltou shieldinho e shieldão, mano. I'm back. É, tô sem shield. Agora que eu vi. Nossa, o King já tá lá no meio do PVP. King puro. Ó, vou entrar na box dele. Ele nem vai ver porque não fechou a parede de trás, ó. O Zé. Valeu a pena esperar pra ver o que... Mano. Vai ver porque não fechou a parede de trás, ó. Que lerdo. O cara lido demais, viu. Digueira, mano. Joga demais. Só aproveitou do Zentola. O cara nem entendeu, velho. Quando percebeu, eu tava morto já, tadinho. É isso. Vamo pro próximo clipe. Suetan. KKKKK. Vambora. Vazou, vazou, vazou. Você vai tentar... Mano, os prós tão tudo com muito fontarino. Impressionante, velho. 70K, mano. É muito ponto, velho. Não escorra. Mas passei. Já prendi os poderzinhos, vai ser. Entendi tudo já. Ué, você até morreu como? O quê? Paguei plano. Meia hora depois. O quê? Mano. O quê, meu filho? Ah, mano. Mano. Merda. Ah, velho. Mano. Já prendi os poderzinhos, vai ser. Tá ligado? Não tem nem o que falar, velho. O que que foi isso, velho? Já prendi os. Mano, é o que eu falei agora aí. O Fortnite é injusto, mano. É injusto, velho. Meu Deus. Vai ser. Ah, o Fortnite é injusto, cara. Não devia ser válido isso aqui, não. É proibido, velho. Devia estar nas regras lá. Eu não sei se esse cara tá sóbrio, se ele tá cheatado. Mas foi esquisito, velho. Mano. O quê? É bizarro de Fortnite. É foda. Vambora. Próximo clipe aqui. Dona 19. Dona 19. Não sei a pronúncia aqui. Não conheço até então. Vambora. Vamos assistir, rapaziada. É, o Digueira é quase um hack. É, e é skin de bot, tá ligado? Deve ser uma conta fake, tá ligado? Tá assistindo o cara aqui, inclusive. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Alguém clipe essa porra na minha live. Por favor, alguém clipe essa porra na minha live. É o mesmo do game do Digueira, isso aqui. Alguém... Mano. Ai, meu Deus. Fortnite é muito bom, mano. Esse jogo maravilha, perfeito, velho. Mano, a gente tá vendo muito isso aqui ultimamente, rapaziada. Tô ficando com medo, mano. Porque muitos jogos aí são prejudicados por causa de hack, cara. Muitos jogos caem por causa de hack, mano. E Fortnite ultimamente... Tantos casos. Tipo assim, explícito. Explícitosal, mano. O cara levando geral, só HS. Vambora. Próximo clipe aqui do Patati. Oh, meu Deus. Vamos ver aqui o clipezão dele. Mano, trole. Eu pulei sem querer, velho. Eu achei que ele ia... O que? O que? É... Querem dizer o que? Querem dizer o que? Querem dizer o que? Deixa eu ir na réplica. Que... Mano, é muito cagado, velho. Ah, velho. Tava com o maior arrependimento já, velho. What? Se ele não tivesse dado, tipo... Esse tiro aqui, ó. Eu pulei sem querer. Esse tiro aqui. Se ele não tivesse dado esse tiro, possivelmente ele teria ganho, velho. O cara lá que tá lá em cima teria ganho. Se ele não tivesse acertado, tipo, esse tirinho aqui... Mano. Pró, eu pulei sem querer, velho. What? O cara morreu pra tempestade, tipo... Mano, é muito... Ah, cagado, velho. Meu Deus. Vamos embora. Próximo clipe. Próximo e último clipe da nossa lista. Loud Lasers. Hack é o nome do clipe. Vamos embora. Vai tomar um L2, ó. Tá não, tá não. É o homem invisível. Tá invisível. Mas ia fazer o quê? Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Eu acho que o cara tá invisível pra mim também, juro, velho. Eu não vi. Que? Não dava pra ver. Vamos ver de onde saiu o tiro. Olha, foi... Mano, foi muito do aberto. Não sei se é bug, se é hack. Mesma coisa, mano. O Fortnite tá tão infestado disso. Ó, tipo, era pro cara tá aqui. Mas não tá. Tipo assim, pelo menos o pé dele a gente ia tá vendo, entendeu? Ó, o tiro saiu exatamente daqui. Tipo, é como se ele tivesse em pé aqui em cima, mano. Como se a pump dele tivesse aqui a boca, tá ligado? Só que ele tá um andar acima. Mas é impossível, velho. Ainda deu quase 200, sei lá. Ah, não. Ele tava com 100 de vida. Eu acho... Eu acho que ele tava invisível, cara. Mas pode ser bug, né? O... Pro outro mano que tava jogando aí, possivelmente... Ele tava aparecendo. Pizarro, insano, insano, insano. Hoje tivemos aqui muitos clipezinhos suspeitos. Hack, não é? E ultimamente no Fortnite a gente tá tendo muito disso mesmo, cara. É muito... Muitos prós aí sendo acusados de hack. É muito... Chato, cara. Mas é isso, mano. Chegamos ao fim dos clipes de hoje aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa um likezão pra fortalecer. Se você é novo, como eu falei, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. E, cara, é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar. Agradeço todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Falhou!